As Sabatinas desempenham um papel fundamental nas eleições, oferecendo uma plataforma para que os candidatos apresentem suas propostas, respondam questionamentos difíceis e demonstrem suas habilidades de comunicação e pensamento crítico. Hoje, a TV Antena 10 iniciou as Sabatinas com uma entrevista exclusiva com o candidato Teucírio Alencar, do Partido Mobiliza. Acompanhe. Avaliar a ação, impactar a opinião pública e dar oportunidade do candidato de falar suas propostas e ideias. Estes são os objetivos das Sabatinas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Terezina, que devem acontecer ao vivo durante a bancada Piauí na TV Antena 10. O primeiro sabatinado pelos jornalistas foi o advogado Teucírio Alencar, do Mobiliza. O candidato teve 25 minutos para apresentar suas propostas e projetos para a capital piauiense. Aqui é um palco, mas também é um observatório. O eleitor estava olhando para mim ali, prestando atenção na nossa manifestação, na nossa proposta. Então, a avaliação que a gente faz aqui é extremamente positiva. Adorei as perguntas, não deixei de responder nenhum tipo de questionamento. Estamos aqui focados na questão de proposta para a capital do Estado. As perguntas políticas também, eu entendo que nós respondemos à altura. E por essa razão, só agradecer à Antena 10 por essa oportunidade importante, não para o candidato apenas, mas para o eleitor que teve a oportunidade de ver de perto o seu candidato à prefeita capital. A sabatina será comandada pela jornalista Sayuri Sato e nas perguntas aos candidatos sabatinados, a jornalista Beatriz Ribas e o jornalista Eliezer Rodrigues, estreando na TV Antena 10. A TV Antena 10 abre um espaço privilegiado para receber todos os candidatos à Prefeitura de Terezina, de forma isonômica, com o objetivo maior de debater ideias, propostas, soluções para os problemas de Terezina. Então, com essa proposta, o eleitorado terezinense é contemplado, porque vai ter a oportunidade de conhecer melhor cada candidato que está com o nome posto no processo eleitoral deste ano na capital. O propósito é exatamente a gente discutir os planos, os projetos. É o momento ideal para a população acompanhar as propostas, ver as inconsistências, ver o que é bom em cada projeto de governo que é apresentado pelos candidatos, porque normalmente a gente lembra muito dos debates, um tempo bem mais curto, é bem mais polarizado, acirrado, é um criticando o outro. E na sabatina é o momento que o candidato pode falar diretamente para o eleitor, com muito mais calma, falando de fato das suas propostas. Tem muito candidato, gente, que tem pouco tempo de TV, tem pouco tempo de propaganda. Na sabatina, não. Todo mundo tem o mesmo tempo para discutir os seus projetos. Cada candidato que sentar nessa cadeira deve apresentar com clareza suas propostas durante a sabatina. A TV Antena 10 já prepara o debate, que acontece no próximo dia 28 de setembro. Esse é um momento decisivo na campanha de 2024, por isso nós escolhemos exatamente o início de setembro. Faltam 34 dias para o 6 de outubro, é o momento em que o eleitor está decidindo em quem votar. E a gente da TV Antena 10 tem esse papel de levar a informação, de questionar o candidato como se fosse o próprio eleitor ali. Um eleitor que leu todo o plano de governo, que conhece a trajetória e que quer ir a fundo. Será que essa pessoa merece realmente o meu voto? O projeto Eleições 2024. O outro voto na Record continua com a intensificação dos conteúdos políticos na programação da TV Antena 10, portal a10mais.com, além da divulgação das pesquisas e análises sobre as disputas nos municípios do Piauí. Tudo com a responsabilidade que só a marca TV Antena 10 leva ao telespectador. Tudo com a responsabilidade que só a marca TV Antena 10 leva ao telespectador. Tudo com a responsabilidade que só a marca TV Antena 10 leva ao telespectador. Tudo com a responsabilidade que só a marca TV Antena 10 leva ao telespectador. Tudo com a responsabilidade que só a marca TV Antena 10 leva ao telespectador.